É um facto que as consequências das alterações climáticas, nomeadamente ao nível das temperaturas ou dos regimes pluviométricos mais adversos, sobre as espécies frutícolas temperadas, provocam quedas abruptas e progressivas de produção. O Governo Regional conhece e reconhece estas situações, o que, aliás, está claramente expresso no seu programa para o atual mandato. Todavia, o que importa é a ação. Assim, a Secretaria Regional da Agricultura, há alguns anos, vem estudando metodologias de trabalho para mitigar esses efeitos, nomeadamente utilizando espécies e variedades com menores exigências em frio e estudando porto-enxertos mais tolerantes à seca e resistentes às doenças. A título exemplificativo, em 2020, e reagindo a um ano de produção anormalmente baixa da cultura da ceregera, foi estabelecido um plano de ação para combater as problemáticas que lhe estão associadas e foram apoiados 134 produtores com um pacote financeiro extraordinário na ordem dos 100 milhões. Os nossos técnicos são conhecedores das questões inerentes à agricultura da altitude, devido à sua grande proximidade com os agricultores no âmbito da assistência técnica que diariamente desenvolvem. Estes técnicos, com a competência e a humildade que os caracteriza, muito longe da sobranceria daqueles que se alcandoram donos da sabedoria ou que se julgam privilegiados no acesso a alguns oráculos do futuro, mas que abandonaram a casa quando deixaram de ser nomeados. Esses técnicos capazes, dedicados e humildes, não só identificam os problemas agronómicos das culturas na altitude, como propõem soluções adequadas para a sua resolução, estando algumas implementadas e outras em vias de implementação. Atualmente, os agricultores que se dediquem ao cultivo de espécies frutícolas temperadas da produção à comercialização, podem beneficiar de vários apoios ao investimento e ao rendimento, quer no âmbito do POSE-RAM, quer do PRODRAM 2020. O apoio agronómico especializado às explorações de culturas frutícolas temperadas é uma realidade há vários anos e inclui a elaboração a título gratuito de projetos dos agricultores candidatos a fundos europeus, designadamente de investimentos em explorações agrícolas de pequena dimensão e mesmo de grande dimensão no caso de proponentes em situação de desemprego. Sobre a produção contra prejuízos nas culturas por fenómenos climáticos adversos, este Governo implementou em 2016 o regime do seguro de colheitas de frutas e produtos hortícolas que contempla estas culturas e subsidia o valor do prémio dos contratos de seguro em 62% se individual e em 65% se coletivo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, grande parte da área agrícola da RAM é a área de consociações de culturas típicas, tradicional e o qualmente adaptadas, criando sistemas de grande biodiversidade. Até um lei que percorra a ilha com alguma atenção pode facilmente verificar a diversidade de culturas existentes. Não obstante, faz todo o sentido apoiar os agricultores que pretendem uma exploração mais profissional, ainda assim feita em polo e cultura, aumentando a produtividade da exploração e utilizando boas práticas agrícolas que promovam a conservação do sol e reduzam os fenómenos de erosão. Como tal, temos vindo a apostar na modernização da produção agrícola, porque modernizar a agricultura é tornar esta atividade mais eficiente. Assim, neste último quadro comunitário, foram aprovados 51 novos projetos de apoio ao investimento em explorações agrícolas de cultura de altitude, correspondentes a uma superfície agrícola útil total de cerca de 38 hectares. No seu conjunto, estas culturas representam 20% da superfície agrícola útil apoiada pelo Prodramo 2020. Macieiras, marmoeiros, amecheiras, serjeiras, anoneiras, castanheiros, nogueiras e oveira da serra são alguns exemplos destes projetos que podemos evidenciar. Paralelamente, há mais de 30 anos que a Direção Regional da Agricultura criou o primeiro campo de germoplasma de variedades de fruticultura temperada, que tem servido para diversos estudos, caracterização das variedades e seleção do melhor material genético. A colaboração com o Germobanco da Universidade da Madeira e com a Associação de Agricultores da Madeira acontece há vários anos e tem dado frutos com as múltiplas inscrições das variedades regionais no Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Fruteiras. Atualmente, a Secretaria da Agricultura tem 4 campos de germoplasma de fruticultura temperada para salvaguarda dos recursos genéticos das variedades de fruteiras regionais. A formação na Escola Agrária da Madeira tem contemplado a vertente técnica e prática em podas e enxertias fruteiras e são inúmeros os projetos de avaliação e monitorização da agrobiodiversidade e da sustentabilidade dos agrosistemas nos novos cenários climáticos inclusivamente com outras regiões da Macarronésia através do Interreg MAG 2020-2024. Desde 2015 que o Governo Regional estudou e implementou diversos planos estratégicos para diferentes culturas que foram fortemente criticados e até ridicularizados por este Partido Socialista que nada tem de regional. Nada do que anteriormente referi interessa ou importa para o Partido Socialista. O que lhes importa é somar projetos de resolução com títulos na comunicação social ainda que demagógicos e oportunistas. Estar ou não estar em linha com a realidade regional apresentar ou não apresentar ideias com novas perspectivas para o futuro não é relevante. Relevante é dizer que nada do que existe está bem e debitar um conjunto de chavões sem necos que revelam uma total falta de conhecimento e não apontam soluções futuras. Temos uma visão e uma estratégia para a agricultura regional. Uma visão que se materializa na modernização agrícola, na redução dos fatores de produção e na eficiência dos meios e das soluções a implementar. Acreditamos na viabilidade do setor primário numa região com uma orografia difícil e com um perfil de agricultor que queremos capacitar. Pugnamos por novos e jovens agricultores formados e capacitados para fazerem da agricultura uma atividade rentável, geradora de riqueza e criadora de emprego. Temos orgulho no jovem de 28 anos que controla a sua exploração a partir do seu smartphone, mesmo na semana em que sai de férias e que dá emprego a pessoas da sua localidade. Temos alegria em ouvir agricultores relatar que, se mais tivessem, mais vendiam. Ficamos satisfeitos quando ouvimos agricultores relatar que, em 2020, aumentaram a área de produção e faturaram mais do que em anos anteriores. E tudo isto acontece na região autónoma da Madeira, em diferentes localidades e a múltiplas cotas. Mas nada disto interessa a este Partido Socialista. Interessa-lhes usar a agricultura em proveito próprio, ao serviço de egos narcisistas e de estratégias pessoais. Se há alguma estratégia no rol de projetos de resolução que aqui se vão debitando, semana após semana, é a estratégia pessoal de aumentar o seu ego, de ter o lugar que ative para os próximos anos e aparecer na fotografia para enragemamento de outras culturas que não são as culturas agrícolas. Os agricultores da Madeira e do Porto Santo contam e contarão sempre com o empenho e saber dos nossos técnicos agrícolas, daqueles técnicos que não trilham o carreirismo da oportunidade nem abandonam a casa à procura de nomeação noutras paragens quando a nomeação se perde. Continuaremos com uma atenção especial aos agricultores menos evoluídos e respeitaremos o seu passado e a sua história. Todavia, a nossa estratégia é a de se modernizar e formar a agricultura regional, seja na fruticultura, sejam noutras culturas. A nossa estratégia é a de tornar a atividade agrícola atrativa, empresarial e geradora de riqueza. Os apoios são para multiplicar em produção, criar emprego e diminuir a nossa dependência com o exterior. Queremos ser mais autossustentáveis, mais produtivos e mais eficientes. Para tal, temos que ganhar escala, escala que este PS não tem. Queremos mais e melhor agricultura na Madeira e conquistaremos este desígnio com os nossos técnicos, aqueles que não se mobilizam por sabiamente partidário e cujo trabalho desenvolvido nos orgulha e motiva. Conquistaremos este desígnio com aqueles para quem trabalhamos, os agricultores madeirenses e porto-santenses, os nossos agricultores, aqueles que sabem que podem contar connosco só e sempre por mais e melhor agricultura. Muito obrigado.